Olá a todos, segunda-feira 18 de setembro de 2023, data estelar, moto carregada, pronta 9 e pouco da manhã agora, exatamente E esperando o Oswaldo, a Harley tá ali já, foi devolver a moto dele, no fim atrasou tudo Fiz a revisão no Suzuki aqui, os caras não me cadastraram a revisão, se não cadastrar eu fico sem a garantia Então eu tive que correr atrás disso cedo O Moisés, o Moisés, o Moisés trouxe as malas da turma agora só Então vai sair praticamente na hora do almoço É, vamos rodar o que der pra rodar hoje E boa Voltar um pouco pelo menos Tentando sair de Porto Velho Pensa no calor Meio dia 38, agora aqui é 11h38 então Uma hora, diferença, fuso horário Aí já estamos na estrada dessa aí, graças a Deus Detesto o Cidade Grande, andar de moto Quente ainda Ó, vamos ver até a gente conseguir rodar hoje, é 11h30 né Queria fazer pelo menos uns 400km Que não renda aqui também, é só caminhão Vamos pro que vamos Tomei o anti-informatório Pus a faixa no abdome A sair e subir na moto é um transtorno Porque tá andando tudo bem Volte sempre a Porto Velho Olha que bonito Não deu pra ver o nome do rio Tá puando o oeste Bem vindo ele falou Só terra Olha que a gente veio e já pegou esse transtorno aqui Agora de novo Ainda mais já tá acabando Obra mesmo ninguém faz Só que a avó que lerga Choveu O calor que tá Mas é foda né Chargar tudo Suja tudo No fim tiveram que parar pra pôr a capa de chuva Porque engoraçou a chuva Gozado né, chove Mas tá calor ainda Nossa Falou que ia dar sol semana inteira Com chuva a viagem demora Que foda Além de se tornar perigoso Não de boa né Já Jaru Voltando Quando que Jaru fica em Rondônia Estamos no estado de Rondônia Noi Caralhime, eu não Caramba meu, ventania Perigo O bom que a obra lá Se pulou na passão 50 caminhão Parado Mas do jeito que eles andam molhados Daqui a pouco eles vão descansar Ah, esse aqui está muito pergoso E aí o controle de tração Vamos embora Estância turística De ouro preto Eu não sei o que é estâncias aqui Não sei por que ouro preto também A gente já acabou Chegamos em Jiparaná Mas a gente vai para Cacoal Cacoal Nossa senhora Que errada aqui Cidade grande Parece que tem poucos anos A gente dormiu A última dormida antes de chegar em Porto Velho Agora vai vazar um pouco mais Vai para Cacoal Mais 110 Por causa da chuva Está azul um pouco Senão a gente ia Até É pimenta boiata Mas está bom Falta 110 Ainda não está claro Ainda não Está claro Mas logo escurece A rua passou Mas olha para o espelhinho Lá atrás Como é que está E a gente está em Presidente Médici Roraima Deus Olivo Roraima Como é longe Chegamos em Cacoal Por milho E até pimenta buena Não basta Sine Aqui ó Hotel BR364 O dono tem uma GS Também já veio O nós já veio conversar É Olha Como é que é o nome do senhor Queridão 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 do hotel BR364 364 Show de bola E é dos nossos Seja bem vindo Tem moto também A GS Os motociclistas de Rondônia Quase todos são meus amigos Que taparam Eu tenho prazer Ah Gosto Adoro moto É bom saber Valeu Valeu Queridão Falou Ótimo Assim que eu gosto A moto fica na porta Acordou já Liga a moto Tchau Quem sabe Fica perto do café também Fica perto do café também Mestec Fica perto do café Tchau Legenda Adriana Zanotto